Olá, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem consigo. O meu nome é Gil e hoje vou fazer uma brebíssima atualização aos gráficos das empresas do Psi20. Começo pela Alter. É a Alter que recentemente teve aqui dificuldade com esta resistência nos 7,67. Acabou por ceder, tem vindo a lateralizar aqui nesta zona. E a expectativa a curto prazo é que venha ainda a corrigir para a área dos 6,50, 6,20 a curto prazo. Se conseguir evitar aqui este rompimento, eu diria que o título poderá vir aqui a lateralizar nas próximas 2, 3 semanas. O ICP é um título que tem recuperado, está com uma estrutura bastante interessante. Eu diria que o mínimo que ele deveria fazer será vir a fazer o rompimento dos 0,26,64. Isso é uma perspectiva a muitíssimo curto prazo. Está aqui a formar topos e fundos ascendentes. Tudo bem que temos o oscilador RSI aqui em área de sobrecompra. No entanto, é exigido, já que se ele quer fazer alguma coisa a curto prazo, com uma perspectiva também a médio prazo, já teve aqui um período tão complicado nos últimos tempos. Teve também este período de lateralização. O mínimo que poderia ser exigido do ICP será, para já, fazer o primeiro rompimento aqui dos 0,26,64 e, posteriormente, vir aqui a lateralizar aqui nesta zona. Pelo menos, é essa a perspectiva. A corteira Amorim acabou por encontrar aqui suporte. Há um ressalto. Está aqui numa zona complexa, quando reduzimos aqui o gráfico. E a perspectiva, caso venha ainda a evoluir nas próximas sessões, eu diria que a perspectiva é que venha aqui para esta zona dos 11,45, 11,60, aqui mais ou menos, e venha a lateralizar. Comprei ter aqui algum cuidado. Tudo bem que temos esta estrutura de topo, fundo, novo topo e um fundo mais alto que o anterior, mas era interessante que ele ganhasse aqui força, com o rompimento dos 10,79 e viesse aqui a negociar acima desta linha, com maior consistência, como tivemos aqui anteriormente. Movimentos mais fortes, mais limpos e também que entra aqui volume, que, ultimamente, não tem havido aqui grande impacto. CTT e Correios de Portugal acabaram por fazer o rompimento do mínimo histórico, 2,68. Há aqui um ressalto, cai com a apresentação também dos resultados. E veio aqui para esta área 2,48, que era uma área que tinha mencionado já anteriormente, que o título poderia vir, caso não reagisse aqui nesta zona, ele poderia vir para esta área. Assim o fez. É um título que vai necessitar aqui lateralizar, para criar aqui uma perspectiva mais positiva, a curto prazo, vir a lateralizar aqui nesta zona. Convém ter atenção que, no dia 15 de maio, existe o ex-dividendo de 10 cêntimos por ação. A EDP é um título que terá o ex-dividendo, então, no dia 13 de maio. Acabou por fazer aqui o rompimento de uma forma complexa. Cria um impacto de 9% e está a corrigir, fazendo também o rompimento desta linha de tendência. A expectativa nas próximas sessões é que venha a corrigir para esta zona, dos 3,26, pelo menos. Esperemos, então, que encontre aqui suporte, aqui nesta zona, comece aqui a estabilizar, para, posteriormente, criar aqui um ressalto, e, eventualmente, a curto prazo, possa vir novamente para os 3,50, 3,54. A EDP renováveis tem, então, a data do ex-dividendo, dia 8 de maio, de 7 cêntimos por ação. É um título que está aqui numa zona bastante complexa, 8,82, resistência, resistência, novamente, já anteriormente, também foi, esta zona está aqui muito próximo do máximo histórico, de 9,17, 9,17 cêntimos. Eu diria que o título poderá, ou pelo menos, ter mais probabilidade de vir aqui a lateralizar, aqui nesta zona, entre os 8,82 e os 8,40. A Galp Energia teve aqui um período bastante complexo, neste anterior fundo, dos 14,43. Acabou por, recentemente, vir a recuperar esta área, com um canal ascendente. Eu diria que, na próxima sessão, a perspectiva, se não for na próxima, ainda aqui a duas sessões, mas a perspectiva é que ele venha aqui a valorizar, criando aqui um impacto, rompimento dos 14, dos 15,14, poderá vir até aos 15,33, ou um bocadinho mais, até aos 15,60, mais ou menos. Pelo menos, é esta a perspectiva a curto prazo. Convém também ter atenção que dia 7 de maio existe, então a data do ex-dividendo, de 35 cêntimos por ação. A Iberçal é um título que não tem apresentado nada novo, e deverá manter-se nas próximas sessões, aqui neste período de lateralização. O Gerardo Martins tem a data do ex-dividendo para 7 de maio. Recentemente teve aqui uma sessão bastante interessante, de 7% a valorizar. Acabou por rejeitar a área dos 15,05. Foi um dia marcado também pela apresentação dos resultados, que não foram assim tão favoráveis para o título. No entanto, houve aqui uma reação em alta. Também neste período houve aqui divergências no oscilador RSI. Acabou por conquistar, então, esta área dos 13,68. Vem com o movimento topo e fundo ascendente, e convém ter aqui algum cuidado a curto prazo. A expectativa é que ainda venha aqui a desafiar novamente esta área dos 15,05, vir a lateralizar aqui nesta zona, fazer aqui um rompimento. Num cenário mais otimista será o próximo objetivo, 16,11. No entanto, ele poderá não o fazer e vir aqui e ainda criar um movimento e posteriormente corrigir para os 14,10, eventualmente, ou um bocadinho mais abaixo, podendo vir aqui esta zona dos 13,70. A moto em Gil acaba por valorizar desde o meu último comentário. A expectativa que tinha partilhado é que ele viesse aqui a lateralizar um pouco antes de abordar este objetivo, 2,33,94. Ele opta por atingir este objetivo e lateralizar no topo. Facilmente verificamos que temos aqui uma linha que tem criado aqui uma resistência ao título, na parte superior, e na parte inferior temos aqui esta linha que faz aqui um reteste, um fundo, novamente, e a expectativa a curto prazo. Caso ele venha aqui mesmo a romper o 2,30 e nem consiga encontrar aqui força para reverter novamente, para criar aqui um novo impacto, a expectativa é que ele possa vir a corrigir para a área dos 2,20, num cenário menos otimista a muitíssimo curto prazo. A nós SGPS acabou por, finalmente, romper esta área de resistência, que foi em 2017 uma área importante de resistência, sempre pôs um entrave na evolução do título, aqui também, e ele recentemente acabou por criar este impacto, rompendo esta área de resistência. Então, a perspectiva, já que também atingiu estes objetivos, 5,90, 5,78, vamos retirá-los. Porto prazo, se não ganha a força nas próximas duas sessões aqui, se não ganha a força para vir a fazer este rompimento e aproximar-se dos 6,29, que é o anterior topo mais relevante, convém ter aqui algum cuidado, porque poderemos ter então uma retração um bocadinho mais acentuada e ele regressar aqui para esta zona que foi anteriormente de resistência e deverá passar a suporte. Isso é uma zona que deve despertar muito mais interesse nos compradores, aqui nesta zona, dos 5,73,50, e eventualmente, num cenário menos otimista, nos 5,60, aqui nesta zona. A vida da foral não tem estado fácil. A curto prazo, houve aqui até uma reação interessante. No entanto, rejeitou. Acabou por regressar novamente a este anterior mínimo. Na sessão de hoje, houve aqui um impacto. Entrou o volume, depois perdeu o interesse aqui no topo. E se continuar assim, a expectativa mais positiva que eu posso encontrar para o título seria lateralizar aqui nesta zona, até encontrar força, lateralizar, aguentar e posteriormente mudar o seu comportamento. Num cenário menos otimista, será então, ele manter-se aqui por mais um período e posteriormente acabar por mesmo regressar a este anterior mínimo aqui de novembro de 2018. A F-ramada acabou por fazer o rompimento desta linha de tendência descendente. Tentado aqui, desde Março, um bocadinho mais, a lateralizar aqui. Está aqui a haver uma reação. Esperamos então que isto não seja um falso movimento e que não venha a criar aqui mais um rompimento em baixo e posteriormente vir a evoluir para regressar aos 8.10 e eventualmente até aos 8.42 num cenário muito mais otimista, 8.74. A empresa de redes energéticas nacionais acabaram por fazer o cenário de correção, tinha mencionado. Acabou por criar aqui uma divergência negativa. Estávamos aqui nesta sessão. Houve aqui um impacto, regressou às médias móveis, queria lateralizar num topo e acaba por corrigir e não está a revelar a força. O cenário é mais otimista para o título que eu verifico e seria mais interessante verificar se seria ele realizar aqui um duplo fundo aqui nesta zona e posteriormente ganhar a força, criando um impacto e recuperando a área dos 2.58 com maior consistência, pelo menos numa perspectiva a curto prazo. Se não, poderemos ter aqui uma correção um bocadinho mais acentuada, possivelmente para a área dos 2.44 e 2.42. A Smapa teve uma sessão bastante interessante hoje. Faz o rompimento, recupera. No entanto, está aqui numa zona bastante complexa, num período lateral, embora esta zona anteriormente serviu de resistência, suporte, tem aguentado, faz o rompimento, recupera. Esperemos então que o título ganhe força para vir a cia desta zona, dos 15.69, e possa ganhar aqui esta zona com mais consistência, porque senão poderemos ter aqui um cenário de ele vir ainda lateralizar por mais algum período, regressar a esta zona novamente dos 13.90, e num cenário ainda menos otimista, será ele cair novamente para esta área que foi anterior, máximo histórico de 2007, quando ele chegou aqui queria um ressalto, e ele poderia vir novamente para esta zona. A zona SGPS acabou por contrariar este possível cenário deste rompimento, e vir a corrigir para hoje 0.88, mais ou menos, manteve-se acima das médias móveis, faz o rompimento do anterior topo, no entanto, não revelou força, está aqui num período de lateralização, e tudo indica que, apesar de termos aqui possíveis objetivos a curto prazo, de 1.07, eventualmente 1.14, está em zonas um bocadinho complexas, a zona mais complexa será esta, aqui nesta zona de 1.10, no entanto, nesta aproximação 1.0.13, já começou a rejeitar, e a expectativa a curto prazo é que o título, nas próximas sessões, poderá eventualmente fazer aqui uma correção, para esta zona, novamente, 0.9730, mais ou menos, num cenário um bocadinho mais, ou menos positivo, para a área dos 0.9620, e posteriormente volta a ganhar força, para vir pelo menos, um 0.0773. A zona capital tem passado aqui por um período bastante complexo, a curto prazo, aqui nesta zona, desde que tocou aqui na área dos 0.89, resistência, 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 atualmente, ou pelo menos recentemente, cria aqui um movimento um bocadinho diferente, está aqui a fazer um reteste a esta zona, esperemos bem que nas próximas sessões, o título ganhe força, e possa recuperar novamente, os 0.9245, criar aqui um impacto, para regressar a esta zona dos 0.98, um euro para a ação, esperemos que assim, seja, consiga, e consiga reverter aqui esta zona, porque, um cenário menos otimista, seria, então, fazer rompimento, e regressar aqui para esta zona, de 0.82, sentimos para a ação. A Navigate, esta companhia, não está numa situação fácil, a curto prazo, esta zona que serviu anteriormente, suporte, também serviu aqui, há aqui, pagamento de dividendo, corrige, um pequeno ressalto, está a lateralizar, eu diria que a zona, poderá ser mais interessante, para observar, uma perspectiva muitíssimo, curto prazo, será esta, que anteriormente, criou aqui, suporte, aqui nesta zona, resistência, novamente resistência, faz aqui, um pequeno reteste, reage, e, tendo uma perspectiva, a curto prazo, será, observar, o que é que ele vai fazer, aqui nesta zona, poderemos ter aqui, um ressalto, até a zona, dos 4.05, e, posteriormente, vir aqui a lateralizar, para já, apesar de termos aqui, este movimento, anterior, de impulso, não temos aqui, nada, que ainda mostre, mudança de comportamento, para termos aqui, uma perspectiva, de ver, a Navegueta Company, a valores superiores, a 4.50, para já, a perspectiva, é que ele venha aqui, a lateralizar, aqui nesta zona, chega-se ao final, deste vídeo, desejo que tenhas, um excelente mês de maio, um grande abraço, para todos, um beijo, tchau.